Olha! Olha a briga! Aê pessoal, garanti um beijo para a nossa moqueca! Rapaz, que briga, hein? Pessoal, o tamanho do peixe, pessoal! O sururô, deixa eu dar uma refugada aqui A casca do sururô é a coléia Que luxo! Colézinha natural Tio Carlinho, dá um brinde aí Tio Carlinho, dá um brinde aí Tio Carlinho Aí sim Pegou? Aê Tio Carlinho O derlan tirou o dedo, hein? Peruá lanceta, pessoal Cuidado com o esporão na rabo dela Esse aqui tem um ferrãozinho no rabo aí, ó Tio Carlinho Olha aí, olha aquela rabo com o Carlinho Vamos soltar ele aí Peruá lanceta Ó Que luxo, hein? Olha lá, mostra esse aí Que bonito, rapaz Olha aqui Aê que tá roubando nossas discas aí Foi pra vir Rapaz, olha lá O homem pegou um peixe aí, hein? Tony Aê Aê Vê pro pé, ó Aê O Xande O Xande tá apocando ali, hein? Aê Aê, ó O Xande tá pegando os peixinhos Já pegou três Vou mostrar pra vocês aí, ó Aqui na passagem, ó Passar aqui tem que ter muito cuidado Porque já sofreu acidente, ó Tem que passar rápido, ó Passou Uh Mostra aí, Xande Os peixinhos aí que você já pegou Olha aí Olha aí Ah, moleque O homem tá apocando Salvou o moqueque, hein? Toma aí Vamos fazer a futada daqui a pouco Pra galera ver aí Isso aí, bora Bora pra mais Aí, ó A gente tava pescando ali, rapaziada Agora eu vou voltar pro pesqueirinho Lá do outro lado, hein? Vamos ver se sai alguma coisa aí Aí, ó Vamos atravessar aqui no pesqueirinho lá Vê se acha o sarguinho de beijo Acho que tá sequinho Pode, pode Vamos lá pro outro lado Que é um pesado ali, né? Isso aí Pontinho bom de pegar um sarguinho de beijo na varinha Enquanto a maré tá enchendo, pessoal Depois que ela enche aqui também, ó Cova essa pedra toda aqui, ó É Esperar encher pra depois voltar lá pro jantar Cadê o Derlan? Cadê os peixes, homem? Vambora, vamos ver se a gente acha isso aqui, ó Bora, tio Carlinho É onde? É em cima ou aqui, tio Carlinho? Vamos ver se a gente pega um berézinho aí Vamos ver se a gente pega um berézinho aí Olha! Olha a briga Olha a briga! Carlinho! Carlinho! Aê, pessoal! Garantiu o peixe pra nossa moqueca, hein? Rapaz, que briga, hein? Cadê o bitelo? Deixa eu pegar ele Olha ele Olha o tamanho do peixe, pessoal Bate o Carlinho! Segura o sarguinho Levanta o bitelo aí Aê, ó Aê, ó Aí, ó Já tava solto, tá solto Tá não Tá na linha Olha lá Ah, galera Mostra aí, tio Carlinho Olha lá, bichão Olha aqui o bitelo, pessoal Parabéns, tio Carlinho Pegou no canivete aqui, ó Certinho Pessoal Olha o bitelo Olha o sargão aí, moço Aê, ó Aê, ó Aê, ó Tio Carlinho Que trofeu, tio Carlinho Aê, moleque, arrumado Pegou no caranguejinho? No caranguejinho No caranguejinho Aí, pessoal, ó Daqui a pouco ele vai fazer um peixinho Com sururu, né? No capricho No capricho pra nós aí Nós vamos agora pro lado de lá, pessoal Vê se eu pego um zinho lá pra mostrar pra vocês Beleza? Né, sagrelo? Isso aí Aê, ó Aê, ó Aê, o tiragosto aí, ó Eita Rapaz, esse aqui, sagrelo Degusta aí Tá quente ainda, hein Degusta aí também, Carlinho Come um Ó Ó o limãozinho Aê, pessoal Tá soltinho aqui já Tá quente Ó Que luxo, pessoal Aê, ó Ó o chefe aí Aê, ó Só Não tem tiragosto melhor do que esse aqui, ó Rapaz, isso aqui é bom demais Aê, ó Agora é hora do chefe entrar em ação, hein Basta ter chefe Vai sair o que aí pra nós, Carlinho? Vai sair uma moquequinha de sururu E luxo No capricho Aê, Euderno Mostra aí como que você limpa o peixe Aê Ó a praticidade aí, pessoal Tesourinho, ó Isso aqui pra limpar peixe é um luxo, hein Procurar aí nas lojas de pesca aí, ó Rapaz, esse esporão do sarga é duro, tá? Bicho, é, rapaz Esporão duro é beça Vai aqui, ó A brisinha é corta, facilidade Top demais Aqui, ó Ó Rapaz Rapaz, aqui é um bicho aí Ó o esporão no bicho É duro Esse esporão Vamos ver se vai cortar esse aqui, hein Esse aqui eu acho que vai cortar não É, esse aí Corre coisa mais de facão nele Vai cegar tesoura não Aqui é brabo Hã? Aí, cortou Isso aqui, ó Serve pra limpar o peixe todo, ó Rapaz, o negócio é bom mesmo, hein Aqui, ó Abre o peixe por aqui, ó Cadê aqui, ó Aqui, ó Porta aqui Ó Ó a praticidade Aí, Carlinho Cortou tudo, tesourinho É? Rapaz Bora só terminar aqui, pessoal Bora Vamo lá A gente já botou Temperinho aqui no fogo Cebola Tomate Alho e coentro, né, Carlinho? Alho e coentro Só o santiago Vamos jogar um coloralzinho Vamos jogar um coloralzinho Coloral Quem estiver chegando lá que sentiu o cheiro de longe, hein É mesmo Rapaz, o cheiro, tá Olha Aí, ó Sururuzinho Vai ser moqueca de sururu com peixe Bora Vamo ver como que esse trem vai ficar aí Aí Primeira camada aqui de molho, ó Tempero, todo o tempero Vamos jogar o... Sururu Deixa eu dar uma refugada aqui Rapaz Rapaz Rapaz, hoje eu vou experimentar um moquequinha de sururu de tio Carlinho, pessoal Será que vai prestar, hein? Rapala Dá uma refugada boa aqui Ó, tem uma camada de tempero por baixo Deixa eu dar uma... Uma refugadazinha Agora é só... Vamos jogar o outro Mais outra camada de tempero por cima Aí, ó Ele tem um talentozinho pra cozinhar Rapaz Aê Você chega lá na vizinhança lá Todo mundo quer fazer uma comida diferente Procura tio Carlinho Chama tio Carlinho Eu cozinho... Eu cozinho pra cem pessoas ali na da doce Que é isso, cara? Eu faço comida assim pra cem pessoas Tá vendo aí, Saguinho? Aê, bom demais Como é que tá aí o tempero do bicho? Ô, prova Rapaz, tá ficando bom, hein? Aí, ó Um moquequinho de sururu, fritar um peixinho Top demais Ê Que aqui é o tio Carlinho pronta Será que ficou bom? Nossa Senhora Ê, rapaz Pessoal O negócio tá bonito, hein? Uma colherzinha aqui, ó Colher natural, ó Natural, pessoal Ó Aí, ó A casca do sururu é a colher Que luxo, hein? Vai, tio Carlinho Colherzinha natural, ó Tio Carlinho Dá um brinde aí Tinho 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 Foi bom demais, pessoal Super recomendo aí, pessoal Ó Muquequinho de sururu Bom demais O homem é fera na cozinha, hein? Ainda tem um peixinho pra sair ali, hein? Vai sair um peixinho, querido Aí, ó Ficou bom mesmo? Tô Agora Peixinho frito saindo agora Será que tá bom? Esse aqui está um luxo Olha só Vamos tirar aqui Olha a porta do peixe Cuidado Que coisa linda Estão servidos aí pessoal Ô gente Prova aí que o senhor mandou bem demais na culinária É o mais peixeiro Ô moço Prova aqui nosso amigo, chega pra cá Olha aí pescador Olha A porta bem carnuda pra você ver Aê Essa pontinha está mais temperada Deixa eu provar Aê pessoal, costelinha Show de bola Bom demais Rapaz O homem da pesca piada Também mereço né Provando o peixinho Provando o peixinho da hora Rapaz que luz pessoal Muquequinho de sururu Peixe Peixe fresco Na ilha assim Não tem restaurante, não tem nada Olha que luz Olha ali Vem de pertinho aqui Xande A culé natural A pelezinha crocante Sim Bom demais Queria agradecer ao Derlan Por mais uma pescaria junto Tio Carlin Masterchef O cozinheiro do dia Então deixa o like, se inscreve no canal Até a próxima pescaria Valeu pessoal, até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe Tamo junto Obrigado Pera aí Vamos fazer mais Vamos fazer mais Pera aí Tchau Tchau